A DECO aconselha as pessoas que têm planos de poupança-reforma a rever as condições de investimento. A associação alerta que muitos consumidores estão a perder dinheiro. São quase 600 os planos de poupança-reforma ativos em Portugal. Sob análise da Revista Financeira da Associação de Defesa para o Consumidor, o estudo revela que 90% do dinheiro que está a ser investido em PPRs, ou seja, cerca de 15 mil milhões de euros, estão em produtos sob a forma de capital seguro. Significa isto que os portugueses estão a jogar pelo seguro e que, em média, no final do ano, perdem 2% dos lucros. Podemos fazer a conta a quem invista mil euros. Mil euros ao fim de um ano são 20 euros de diferença em 2% de rentabilidade de diferença. 20 euros em um ano não será muito, mas ao fim de dois anos serão 218 euros, mais do que 200 euros porque há o efeito da capitalização, e ao fim de 20 anos serão 486 euros. A associação desafia os portugueses a fazerem contas e comparações às ofertas que existem no mercado, assim como ajustar ao perfil de cada investidor. E se estiver próximo da idade da reforma, nós damos uma recomendação de um produto de capital garantido. Mas se ainda estiver bastante afastado da idade da reforma, por exemplo, se tiver menos do que 56 anos de idade, nós achamos que deve dar maior primazia à rentabilidade. O site lançado agora pela DECO dá uma ajuda aos portugueses que querem poupar para o futuro. Ao final dos 26 anos, 1.000 euros investidos, se transferir para a nossa recomendação um produto, neste caso sem garantia de capital, mas um produto que dá maior rentabilidade no longo prazo, essa diferença serão 1.464 euros para os 1.000 euros investidos até a idade da reforma. Simulações que têm em conta as comissões cobradas pelas entidades gestoras, em muitos casos abusivas. Algumas entidades gestoras apropriam-se do regime fiscal favorável e apropriam-se dessa vantagem ao praticarem comissões exorbitantes. Por exemplo, os seguros cobram em média 1,3% na subscrição, em cada entrega que a pessoa faz nesses planos, o que nos parece que é um bocado excessivo. A associação alerta ainda os consumidores de que não há penalizações ao transferir as poupanças para um produto melhor. Apenas foram identificados atrasos no processo, já que a lei diz que uma transferência deve ser feita num prazo de 10 dias. Para evitar estas falhas, a DECO apela às entidades reguladoras que façam um controlo mais apertado.